...nesta classificação, 3x0. Muitos vencedores acreditavam na classificação, mas talvez não em um 3x0. Queria, principalmente, sobre a estratégia que vocês adotaram de aproximar a marcação, tirar, talvez, o suministro da zona de conforto. Conta como é que isso foi trabalhado durante a semana. É um time que... ...a gente... ...do lado do palco, então a gente teve esse desse aí que... ...que deu certo. Quando a gente jogava a bola, tinha lado oposto vazio. E conseguimos sair com a vitória. Acho que foi uma estratégia muito boa. Desde que você subiu aí, uma grande decisão, primeira decisão no time profissional, eu queria que você falasse aí seu sentimento. Pô, muito feliz, né, cara? Realização de um sonho pra mim. Eu que vim lá do Butantan, lá numa favela lá e... ...está aqui hoje representando aonde eu moro, eu acho que... ...não tem sentimento maior que isso. Sou... Já, já. Na realidade, eu me mudei faz pouco tempo, eu morava lá ainda. Eu sou da Vila Gomes, Butantan, Vila Gomes, São Remo e... ...cara, feliz demais por... ...por tudo que está acontecendo na minha vida. Eu creio que... ...que Deus tem... ...algo maior ainda preparado pra mim. Tu, já dá pra pensar no Flamengo? Antes do jogo, vocês chegaram a pensar nisso? Esperaram acabar o jogo? É bem uma disputa complicada, né? Mas o Corinthians conseguiu passar hoje com 3x0. Então dá pra passar pro Flamengo também? É, na realidade, a gente estava pensando só em hoje, é um passinho de cada vez, é humilde, trabalhando, é... ...continuando... ...continuar... ...é... ...aprimorando... ...nos treinos, é aproveitar esse tempo que vai ficar parado pra... ...pra treinar bastante. E... ...seja o que Deus quiser, na final a gente vai dar tudo aí de nós. Como você falou, né? Que o Flamengo ganhou até com certa tranquilidade o duelo da Libertadores. E a torcida do Corinthians, até pela vitória de hoje, de 3x0, evidentemente que vai muito mais confiante pra essa decisão. Eu queria que você falasse psicologicamente como que vocês vão pra essa decisão, né? Depois de conhecer bem o Flamengo, daquelas duas disputas, e que o Flamengo acabou realmente sendo melhor e venceu com o mérito. Foi pra... ...seguiu na Libertadores. Acho que cada jogo que passa a gente tá mais preparado. E assim não vai ser diferente. Creio que vai ser uma final interessante. É duas grandes equipes e que vença o melhor. O que dá pra tirar de aprendizado da eliminação da Libertadores e os jogos que vocês fizeram contra o time do Flamengo agora pra essa final? Acho que no primeiro jogo aqui a gente vacilou um pouco, demos um pouco mais de espaço pra eles. Lá a gente foi um pouco melhor. Acho que é rever o que a gente fez de bom, o que a gente precisa melhorar e aproveitar essa semana de treino pra aprimorar isso daí. Tu, pra quem começou a carreira há pouco tempo, você falou de emoção, de felicidade. Fala um pouquinho de quando você começou, o que você projetava pra tua carreira. Você imaginava tão rapidamente se tornar titular, se tornar fundamental no time do Vitor Pereira. O que passa pela tua cabeça quando tem um apito final e o time se classifica? Cara, é claro que a gente sempre sonhou, né? Mas em um momento da minha vida quando eu tava no Sub-23, eu pensei em desistir porque tava difícil. tava complicado, mas todas as vezes que eu subi pra treinar, eu não subi por acaso, Deus já tinha deixado escrito e eu tava dando minha vida lá nos treinos. Foi quando o Silvinho me enxergou e eu fiz a primeira estreia, fui bem. Mas eu creio que no profissional aconteceu tudo muito rápido pra mim. Demorou pra mim chegar. Creio que Deus tava preparando o caminho porque foi difícil, foi um caminho doloroso. É até interessante a falar, mas com cinco anos, sete anos de idade, eu tava em uma cadeia, jogando bola dentro de uma cadeia. e hoje eu vou poder disputar a final da Copa do Brasil. Sim, sim. Coisas que aconteceu na nossa vida, né? Quando eu era pequeno, infelizmente, tive que frequentar uma cadeia quando pequeno e acho que me amadureceu muito. eu cresci muito como ser humano desde pequeno já ter responsabilidade de homem e eu acho que isso me influenciou muito pra estar e pra ser o que eu sou hoje. Muitas vezes tem crítica, muitas vezes tem, mas só eu sei da minha identidade, só eu sei do caminho que eu trilhei, das coisas que eu passei pra estar aqui hoje. Eu não tô aqui por acaso. Explica pra gente quanto tempo você passou por lá e se era a Fundação Casa, não sei. Não, na realidade não era foi eu que fui preso, né? Foi foi meu pai, é, meu pai. Só que quando a pessoa tá presa a gente a gente sofre junto, a gente tá preso junto à família. E cara, sem palavras pra tudo que eu tô vivendo e só deixar claro aqui eu tô treinando muito a finalização. Vocês não tem noção de quanto quanto eu tô treinando. O Vitor me pega depois do treino ali, eu treino bastante e uma hora vai sair. Ele lança ali no segundo tempo e mexeu. Ah, mexeu. tô precisando de um gol aqui. Ele falou tinha a opção melhor mas ali no jogo eu vi o clarão. Só pensei no gol preciso fazer um gol aqui. Mas eu tô treinando muito a finalização e creio que no momento certo vai sair. e aí e aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho